Bom, você tem uma Oi TV, você já passou várias vezes por essa situação Erro é 01, cartão de acesso não inserido, gente É complicado, tá? Aí você liga pra Oi, aí você faz de tudo Manda fazer isso, desliga, retira da energia, da tomada, põe de novo, coloca, tira, põe Você fica louco na cabeça, você fica maluco, você fica desnorteado Como é que eu vou fazer pra resolver isso aqui, gente? É fácil É simples, a minha indicação pra você é que você sameia ele lixa fora Ah, mas é, eu quero manter ele aqui, então eu te respeito a sua opinião Certo, você pode ver lá o cartão de acesso não inserido, às vezes aparece não reconhecido Certo, então, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar o aparelho aqui embaixo, só vou pausar rapidinho Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o que pode estar acontecendo com o seu aparelho Com a situação aqui, eu estou aqui com o aparelho aberto Eu vou movimentar sobre o chip aqui, ó Bom, um dos passos que pode estar acontecendo é você estar errando o chip Está colocando o chip de outro aparelho no seu aparelho Mas, como a mensagem aqui é erro e01, cartão de acesso não inserido Isso aqui pode ser o chip seu que esteja sujo Você tem que dar uma limpada nele com uma borracha, escolar Não usar produto químico Você pode observar que eu estou movimentando o chip aqui, ó E essa mensagem está quase que saindo, ó, tá vendo? Então, o defeito desse aparelho aqui é no slot Esse slot aqui, gente Agora, agora, ausente de sinal, ó Eu era, não era pra ter mexido, né? Ó, vamos ver agora Você pode ver que está com mau contato no chip, ausente de sinal Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a energia aqui e vou ligar de novo Porque sinal tem, ó E eu vou esperar reiniciar pra ver como é que vai ficar a situação dele Porque, simplesmente, é sinal tem que eu coloquei ali em cima do satélite A não ser que ele também esteja queimado o túnel dele, né? Mas você pode observar, se ele não tiver sinal, ele não vai reiniciar Certo? Vamos aguardar reiniciar aqui Você pode ver que há um pequeno mau contato no slot do chip dele Ausente de sinal, ainda continua com ausente de sinal Então, pode ser que esse problema aí seja o outro maior Ah, tá Claro que vai dar ausência, né? O cabo não estava enroscado, né? Agora ele ficou enroscado Agora ele está iniciando, está vendo? Agora, por eu estar mexido no aparelho, pode ser com mau contato, volte, né? Cartão de acesso não inserido, ó Ó, está vendo? Vamos mexer de novo aqui, ó Deixa eu mexer aqui Até achar que é a posição de novo, gente Esse chip, ele está um pouco levantado aqui, ó Então, pode ser que o seu chip esteja empenado Pode ser que seja o próprio chip Ou pode ser também que seja o próprio slotzinho ali empenado Se for o chip, não adianta você mexer não, tá, gente? Dependendo do que seja também Não adianta você ficar com bobeira com a OITV, mas não é Se você conseguir resolver em casa mesmo, você resolve, né? Se não É, infelizmente Eu, no meu ponto de vista, não compensa mais você investir mais não Vamos estar Mexendo de novo aqui, ó Achar aquela posição Que aquela hora eu achei, gente O que acontece muito também, gente O seu aparelho Ele pode ser que ele esteja Aqueles pinos De você colocar o chip Esteja levantado Ou abaixado, né? É bom sempre você olhar isso aí Vamos observar agora Que eu vou tentar fazer aqui A mesma posição que eu fiz aquela hora Olha só Vamos lá. Edson, você viu aí que estava com o maior contato. Você viu aí que tem como você mexer e ele voltar a funcionar. Porém, existe uma forma de você resolver isso rápido. Se você entende um pouco de eletrônica, é trocar. Pegar uma carcaça da OITV jogada fora aí, é trocar o chip por outro, né? Os lotezinhos do chip por outro. Porque como você pode ver, eu vou te mostrar aqui de perto o que fica melhor para a gente, entendeu? Você pode observar, gente, o slot do chip da OITV ali, para não falar outro nome, é bem chifrinho. É de plástico, está vendo lá? Ele é de plástico e é bem chifrinho. Vou colocar aqui o cartão. E ele tem a lateral dele de plástico. Então, não tem assim uma segurança boa nesse bichinho aqui, nesse slot. Essas beiradas dele aqui, pode ser que elas levantem e elas ficam frouxas, igual está aqui, ó. Ó, deixa eu mexer mais um pouquinho aqui. Tem coisas da OITV, se você mesmo for mexer, gente, se você não for pagar ninguém, compensa você mexer. O que não compensa é você ficar pagando os outros, né? Porque nesse andar da Carruais, que a OITV se encontra aí, está complicado você ficar investindo na OITV. Mas esses vídeos meus aqui é para ajudar você da melhor forma possível, para que você possa ficar por dentro da situação. Gente, quando você mexe no chip, ele dá um mau contato lá em cima. Ele volta a funcionar. Então, o problema está aqui no slot, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estar trocando esse slot aqui, né? Pela parte de baixo ali, tirando o slot. Colocando o outro aqui, para funcionar. Edson, se você pegar um chip de outro aparelho, colocar aí e funciona, não. Nem tenta que não vai. Nem tenta que não vai, porque não vai funcionar. Não adianta você pegar um chip de outro local, né? Tentar colocar aqui o que você pode fazer. Tentar limpar também o slot ali, ó. Porque às vezes não está dando contato ali. Alguma sujeirinha aqui também. Resolver o problema aqui. Ou você troca o slot, ou você troca de aparelho e joga fora. Porque estou te passando aqui um pouquinho, né? Do que você pode fazer aí, para estar resolvendo esse problema aqui. Já ligou para o ITV? Já fez de tudo? Não deu certo, meu amigo? A solução está aqui, ó. É efetuar a troca desse slot aqui. Eu não tenho nenhum slot aqui para trocar. No meu ponto de vista, não compensa. Mas se você tiver uma carcaça velha aí, compensa. Você arruma um ferro de solda. Efetua a troca desse slotzinho aqui, para colocar o chip. E pronto. Você vai ter aí o seu aparelho novamente aí. Show de bola, funcionando aí. E curtindo os seus canais ainda. Até que ela venha fechar de vez, né, gente? Mas é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. O que você puder fazer, se inscrevendo no canal. Estamos aqui para ajudar vocês e do mais. Vamos ficando por aqui. Aquele grande abraço. Muito obrigado e show. O que você puder fazer, se inscrevendo no canal.